Você já percebeu que muitos conflitos acontecem quando uma pessoa tem uma opinião diferente da sua e vocês não conseguem fazer casar as visões e vocês acabam brigando? Você já percebeu que algumas vezes a diferença de visão entre dois seres humanos é o que causa uma série de tragédias ao longo da humanidade? Até mesmo as guerras são causadas por isso, né? E eu acredito que existem formas de você diminuir a quantidade de conflitos na sua vida se você tiver uma habilidade de estruturar melhor a sua diplomacia ou a sua negociação. Vale lembrar aqui que aprender a negociar quando alguém tem ideias diferentes das suas não significa ser submisso a outra pessoa, aceitar ela por medo ou simplesmente porque tem que ser aceita. Não, não é isso. O que eu vou trazer aqui pra você é um artifício pra você tentar negociar melhor as coisas e não precisar recorrer à agressão verbal e, obviamente, também não precisar recorrer à agressão física. Antes da gente começar, eu devo agradecer a Morgantes, uma joalherinha em estilo clássico que apoia este canal. Se você busca por joias de alto padrão, fique à vontade pra conhecer. O link está na descrição e tem até cupom de desconto também. E o mesmo se aplica ao Wolf Attack Gear, uma empresa de equipamentos táticos de altíssima qualidade. Se você busca por bons equipamentos pra colocar no seu dia a dia, fique à vontade pra conhecer. Link na descrição com cupom de desconto. Bom, dito isso, vamos lá, vamos começar esse papo aqui, né? Dentro da psicologia existe uma forma de expressão onde você basicamente consegue olhar todos os lados de uma moeda durante uma discussão. Porque, entenda que um psicólogo, o que ele faz? Quando você chega com uma reclamação, certo? Imaginemos que você chega pra uma sessão de terapia e você diz pro seu terapeuta Ah, a minha mulher não me entende, ela briga comigo, ela isso, ela aquilo, tal, tal, tal. Enfim, você faz uma queixa dizendo que a sua mulher só prejudica a sua vida, basicamente. Tô inventando aqui, tá? O psicólogo, se ele for bom, o que ele vai fazer? Ele vai olhar pra isso, entender a sua queixa e ele vai tentar entender também se existe outra gênese. Ou seja, do outro lado da história. Eu quero tentar entender, mesmo sem ter contato com a sua esposa, eu quero entender se o que você tá me dizendo tem correlação direta com o que ela está dizendo e se essas duas coisas estão verdadeiramente equilibradas e sendo ditas como deveriam. O que que é isso? É se colocar na posição de observador. Eu vou observar uma dinâmica de um conflito. E você pode fazer isso não sendo terapeuta. Você pode fazer isso durante uma discussão entre você e a sua esposa, entre você e um amigo. Você pode tranquilamente, por exemplo, imaginemos que você está em um impasse com um amigo seu, certo? Ele acredita numa coisa e você acredita em outra. Ele quer fazer uma coisa e você quer fazer outra. E aí o que que você pode fazer? Você se, entre aspas, tá? Você se descola da sua visão e olha pelos olhos dele. Você assume o prisma de opinião do outro. Por quê? Ah, mas aí, Júlio, quer dizer então que eu vou aceitar o cara? Não, calma. Quando você olha pelos olhos do outro, você entende a lógica que o faz pensar daquela maneira. É a clássica, explica, mas muitas vezes não justifica. O outro pode estar errado, mas entender qual é o procedimento que ele levou, qual é a construção que ele teve para chegar naquela opinião é extremamente importante. Porque se você conhece a lógica da opinião do outro, você consegue ter mais ferramentas para chegar em um meio de campo. Entenda que, por alguma razão, hoje, principalmente no mundo online, tudo é um debate focado em ego e em poder. Todo mundo quer só sair ganhando as coisas, refutando o outro, dando um jeito de, não, agora eu sou o inteligentão porque eu derrubo qualquer argumento. E eu entendo que isso, enfim, é um artifício de ego, né? Só para você poder se sentir um pouco mais inteligente, um pouco melhor. E está tudo bem, você pode fazer isso. No entanto, para você ter uma vida saudável, pelo menos no mundo real, é importante ver as divergências de opiniões não como uma guerra, e sim como uma zona de negociação. Porque se você constantemente quiser provar que está certo o tempo todo e não der espaço para uma negociação onde o outro também ganha um pouquinho, você não consegue nada na sua vida. Quantos relacionamentos deram errado por causa disso, né? A pessoa quer tudo do jeito dela, né? Ela quer tudo do jeito dela e não vai abrir mão para nada, e aí o outro basicamente se cansa e vai embora. E isso não só acontece com relacionamentos amorosos, mas também com todo tipo de relacionamento. Amizades e muitos outros, né? Então, você conseguir se descolar da sua visão e olhar para essa dinâmica ampla... Porque entenda que, quando nós falamos de comportamento humano, nós podemos olhar as coisas a partir de um olhar como se você fosse um telespectador de um estádio, certo? Quando você olha uma situação acontecendo, você pode sair daquela situação e entender como aquelas peças estão se mexendo e por que estão se mexendo. Assim, você consegue ter uma visão mais clara das coisas. Porque você nunca vai ter alavancagem grande o suficiente para conseguir o que você quer se você está tão focado só em agredir quem pensa diferente de você. Hoje, ainda mais com a internet, ficou muito focado nisso, né? Eu vejo que tem muita gente que simplesmente não consegue aceitar que outra pessoa pense diferente dele. Existem pessoas que estão abertamente tóxicas e qualquer um que pensa diferente dela, ela xinga, ela agride. E é assim, o mundo é feito de pessoas com opiniões diferentes e se você não conseguir navegar por essas diferenças, você provavelmente vai sofrer muito na sua vida, né? E entenda aqui que eu não estou defendendo essa pseudo aceitação global, né? E eu acho até paradoxal, né? Estamos no momento de aceitar as opiniões diferentes, lutar para que todo mundo tenha o seu espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi tantas pessoas sendo canceladas e caladas simplesmente por não concordarem com a linha geral de pensamento, né? Então, em um tempo onde supostamente a liberdade de pensar deveria ser fantástica e maravilhosa, nós temos uma censura gigantesca, uma censura social gigantesca acontecendo, né? Mas, enfim, como é que a gente derruba isso? Como é que a gente para de entrar nessa constante obliteração? Um brigando com o outro, um xingando o outro? Porque, cara, assim, sejamos honestos, beleza, eu sei que hora ou outra é um pouco, é... Você vê o cara com opinião horrível, né? Imaginemos que uma pessoa tenha uma opinião absurda. Você fica com raiva daquele cara, porque talvez ele esteja até ameaçando o seu estilo de vida com a forma que ele pensa. Mas, e de que adianta xingá-lo e ofendê-lo e ficar brigando com o cara? A vida é mais do que isso, né? Se, de fato, aqueles que pregam pela aceitação e toleração estão usando de um totalitarismo digital para controlar os meios de comunicação, somos nós, aqueles mais ponderados, que temos que encontrar uma forma de derrubar isso, né? É o momento da gente começar a pensar em como conversar como pessoas adultas. Se, de fato, você hoje não consegue conversar com alguém de opinião diferente de você, sem recorrer a recursos de briga, isso significa, meu amigo, que você precisa melhorar a sua capacidade de articular ideias. Entenda que pessoas adultas, elas basicamente sabem viver com diferenças. E elas também entendem que algumas vezes o meio de campo não existe, né? Talvez você pense tão diferente de mim que a gente tenha que seguir por caminhos diferentes e está tudo bem. É como eu sempre digo aqui no canal. Eu sou um cara que, eu sei que eu tenho opiniões muito duras, algumas vezes umas opiniões um pouco burras, afinal eu sou ser humano também, mas você não precisa me bater por causa disso. Se você vê uma opinião completamente absurda que eu te dei, você pode simplesmente fechar essa janela e seguir com a sua vida. É muito menos gasto de energia desnecessário, entende? Então, para a gente conseguir navegar nesse mundo tão conflituoso, tanto no mundo real como no mundo virtual, a gente precisa conseguir se separar um pouquinho desses debates e olhar tudo isso por um olhar mais de funcionamento dinâmico. E se você conseguir fazer isso, eu te garanto, a sua vida vai ser mais tranquila. Eu te digo isso porque, vamos usar um exemplo semelhante, você briga, por exemplo, com a sua esposa porque ela fica muito no celular. Essa é a sua briga. Imaginemos, tá? Mas, você não parou para pensar que a sua esposa está no celular, eu estou inventando alguma coisa aqui, tá? Imaginemos que a sua esposa, a opinião dela é que o horário que ela gostaria de conversar com você, que ela gosta de conversar, é às sete horas da noite, porque às oito é o horário que ela vê as coisas que aconteceram na internet, cerca as notícias. Então, não é que ela esteja muito no celular, mas é que ela tenha a preferência de conversar com você em outro horário. Você entende? Talvez, quando você se coloca na visão do outro, você entende por que ele está pensando o que ele está pensando, e aí você consegue manejar um meio de campo melhor, e você consegue achar uma forma dos dois trabalharem juntos. Gente, não existe alma gêmea. Não existe nem para amigos e nem para pessoas que você ama. Não existe uma pessoa perfeita que vai te atender em todos os quesitos. Não dá. Ah, todo mundo é imperfeito. Todo mundo vai ter opiniões bizarras, burras e estranhas. E você vai ter que aprender a navegar por isso. Então, aprenda a se desconectar emocionalmente das coisas hora ou outra. Quando você se vê num impasse, desliga a emoção, se separa da sua visão, do seu universo, e entenda como o outro pensa. Mas não a partir dos seus olhos. A partir dos olhos de uma pessoa que está de fora da situação. Se você conseguir fazer isso, eu tenho certeza que você vai mudar muito a forma de pensar. Tá bom? Se você já tem experiência com isso, ou não tem experiência com isso, me conta nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa também. E eu peço a sua opinião. Eu estou, por conta da praticidade, eu estou gravando aqui com o tablet. Então, se por acaso o áudio não ficou ruim, e se o vídeo não ficou te incomodando por alguma razão, também coloque nos comentários, porque eu acho que eu vou começar a transformar isso aqui num padrão. Assim eu consigo postar com mais frequência para vocês também. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê num próximo vídeo. Deixe sua curtida. Se inscreva aqui neste canal também. E a gente se vê muito em breve. Valeu! Tchau!